Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Tomo pinga de Alambique de Minas Gerais Da branquinha ou da amarela Pra mim tanto faz Eu dou um passo pra frente Dois passos pra trás Se a paixão queimar no peito O remédio que dá jeito É pinga com salta praz Mas eu tô maluco Eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco Eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco Eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco Eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Legenda por Sônia Ruberti